Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando pra vocês aqui de uma história, na minha opinião, bem polêmica, porque tem duas versões. Eu vou contar a versão agora, que aconteceu agora num podcast do Papagaio Falante, e depois vou contar uma versão que é mais antiga, mas vou contar as duas e vocês tiram suas próprias conclusões. Depois que a gente começou a fazer vídeos aqui de Paulinha Abelha e Marlos Viana, a gente começou a ser muito detalhistas nas coisas, né? Então, uma coisa que eu percebi aqui no podcast, eu vou contar pra vocês, é sobre Ayrton Senna, Xuxa Meneghel, Adriane Galisteu, que ele não disse o nome dela, mas também. Eu vou contar aqui o que aconteceu com a Adriane Galisteu, porque que eu estou falando dela aqui nesse vídeo. Gente, olha, o Michael Sullivan é um baita de um compositor, já compôs pra muitos artistas, inclusive muitas músicas da Xuxa, é de composição do Michael Sullivan, né? E ele fez um podcast junto com o Serginho Malandro, que é Papagaio Falante, e no podcast ele relembrou a história de Ayrton Senna com Xuxa Meneghel. Então, vamos contar o que o Michael Sullivan contou aqui no podcast para o Serginho Malandro. Como eu sou muito fã de Ayrton Senna, tudo que fala dele, eu gosto de esmiuçar, eu gosto de saber o que aconteceu, por que que isso aconteceu. Então, vamos lá. Bom, o Michael Sullivan estava num podcast junto com o Serginho Malandro, e ele conta do que aconteceu com Ayrton Senna, né? Que todo mundo sabe, né? Que o Ayrton faleceu de uma maneira, assim, muito triste, né? No dia anterior ao que aconteceu com o Ayrton, que teve aí o acidente fatal com o Heisenberg, que era um piloto também, que corria na Fórmula 1. No dia anterior teve esse acidente com o Heisenberg, que lhe tirou a vida do Heisenberg. O Michael Sullivan conta que a Xuxa, naquele dia anterior ao domingo, no sábado, ele liga para a Xuxa às três horas da manhã. Três horas da manhã era em Imola, onze e meia da noite, ou onze horas da noite, era no Rio de Janeiro. Ele ligou para a Xuxa, o Michael Sullivan, contando. Ele liga para a Xuxa, ele estava nervoso, era sábado à noite, tinha vindo do necrotério, onde estava o Heisenberg, gente. Aconteceu também algo, um acidente com o Rubinho Barrichello. Era um final de semana das bruxas, né? Quando aconteceu isso com o Ayrton Senna, né? Então, a Xuxa pergunta como que ele está e se ele iria correr, né? Ele iria e lhe fala, eu não sei se eu vou correr. E aí, ela conversou com ele. O Michael Sullivan conversou também com o Senna, muito rápido. E aí, o Michael conta que a Xuxa e o Ayrton ficaram no telefone mais ou menos uns quarenta minutos ou mais. Eles estavam dentro de um estúdio, porque o Michael Sullivan estava colocando voz numa música da Xuxa Meneghel. Estava dentro do estúdio o Sullivan, a Xuxa, o técnico Jorge Gordo, muitas outras pessoas ali da Globo, e também estava a Mercedes Sosa, que era uma pessoa que gostava muito da Xuxa, é uma cantora. E ele não fala o nome da Marlene Matos, ele não fala que a Marlene estava dentro do estúdio, mas ela devia estar, né, gente? Porque ela era a produtora da Xuxa. Eu acho que ele esqueceu, mas ele não fala o nome da Marlene. Podem ver no podcast. Mas depois ele fala da Marlene. Marlene, num momento mais pra frente que eu vou contar pra vocês. Bom, então a Xuxa quando recebe o telefone, o telefonema do Beco, que é o apelido do Ayrton Senna, ela conta que ele estava nervoso e ela pergunta pra ele, Beco, depois de tudo isso que aconteceu, por que que você vai correr? Aí o Senna responde, eu tenho que correr. O Schumacher está na minha cola. Aí eles ficam ali, a Xuxa parece que não quer gravar, ela fica triste com tudo isso que aconteceu. Eles resolvem sair dali, daquele estúdio, e todo mundo ir comer sushi. E aí ela fala que ela quer ir embora, né, porque ela está triste com tudo isso que aconteceu, ela não queria nem mais gravar, de tanto que ela ficou ali, né, triste com tudo isso que aconteceu. O Sullivan não consegue dormir essa noite, ele conta, ele viu a hora do acidente que aconteceu ali com o Ayrton, e aí ele liga pra Marlene Matos, e a Marlene fala assim, tô com ela pra ver como eu vou acordá-la e contar o que aconteceu. Ele liga, né, no outro dia que aconteceu com o Senna, a Xuxa tá dormindo, e a Marlene que atende o telefone, e a Marlene fala, eu tô querendo aqui acordar ela pra ver como eu vou contar essa situação, né, porque já havia acontecido o pior com Ayrton sendo nosso grande campeão, né. Nessa hora, o Sérgio Malandro diz que ele também ligou pra Xuxa nesse dia do acidente, quem atendeu foi a Maria. Ela atendeu dizendo que a Xuxa estava gritando dentro do quarto, porque a Marlene nessa altura já havia contado pra ela, né, gente. Foi uma dor muito forte, ninguém entrava no quarto, porque ela estava gritando muito. O Sérgio Malandro fala, eu quero falar com a Xuxa, e a Maria fala, não, você só vai ouvir os gritos dela, ela tá gritando muito, porque ela já sabe da notícia, né, gente. Nessa hora, gente, o Sérgio Malandro pergunta ao Michael Sullivan que ele tava impressionado com o que o Sullivan contou, que o Ayrton ligou para a Xuxa na véspera da corrida, e o Sullivan vai mais além agora, que eu quero que vocês prestem atenção. O Michael Sullivan conta que quando o Ayrton Senna liga para a Xuxa, pra, assim, deixar um pouco de lado a tristeza, né, do que aconteceu com o Heisenberg, também aconteceu com o Rubinho Barrichello, eles falaram deles, deles mesmo, do amor deles, da, com a cumplicidade deles, né, e aí diz que o Senna fala, pô, tô com saudades, tô te ligando também, estou te pedindo em casamento. O Michael Sullivan diz que o Senna pediu a Xuxa em casamento. O Michael Sullivan diz assim, que Xuxa contou isso, ele não viu, eles falaram, mas ele não ouvia, né, o que o Senna falava, mas a Xuxa, a hora que desligou o telefone, ela disse ali para as pessoas que estavam ali, marcamos o casamento, e a Marlene disse, acho bom, vocês nasceram um para o outro, quem disse isso foi a Marlene Matos, mas foi isso que eu vi no podcast, que ele não fala que a Marlene estava dentro do estúdio, mas eu acho que ele deve ter esquecido, por quê? Porque aqui a Marlene entra em cena, a Marlene fala, até que enfim, né, que vocês marcaram o casamento, porque vocês nasceram um para o outro, ele diz aqui o nome da Marlene Matos. Bom, gente, e as pessoas que estavam lá, inclusive, gente, a Mercedes Sosa, que estava lá, aplaudiu, né, achando lindo, né, que ele pediu a Xuxa em casamento, gente. Só que agora, eu gostaria de entrar com vocês em outra história, Adriane Galisteu e Ayrton Senna. Só que nessa mesma época, tem a história do Ayrton com Adriane Galisteu, porque eles estavam namorando nessa época aí, que o Michael Sullivan conta, que o Senna liga para a Xuxa. A Adriane com o Ayrton estavam namorando, e ela até escreve, meu 405 dias ao lado de Ayrton Senna. Ela conta num livro tudo o que aconteceu com ela e Senna, chama O Caminho das Borboletas. Esse livro é lindo, tanto que eu vou deixar os dois vídeos que eu fiz aqui, sobre a história de amor dos dois, aqui em cima desse vídeo aqui, vai ter esses dois vídeos. É linda a história dos dois, gente. Tem uma parte do livro em que a Adriane conta que quando eles se amaram pela primeira vez, está no minuto 13 e 51 da segunda história que eu conto dos dois aqui, que eu vou colocar em cima desse vídeo. Ela acordou e com ele acendendo a luz do quarto, ela contando como foi, né, que eles estavam, os dois ali, enamorados, como foi a primeira noite de amor deles, né? Ele apoia no travesseiro, é uma história linda, viu, gente? E ele diz assim, o Ayrton, o que você quer? Quer casar comigo? Tem uma igrejinha ali na praia de Jipoia, é só juntar as testemunhas e ir lá. Notem que no livro da Adriane, o Ayrton também pede ela em casamento, porque isso é um pedido de casamento, né, gente? Dizia que tudo entre eles, o Ayrton dizendo, ela conta isso no livro, que tudo entre eles era especial e existia uma magia entre eles. Bom, quando acontece o acidente com o Ayrton Senna, ela estava no Algarve, que é uma casa que eles moravam juntos. Ela fala do quarto deles, que ela não conseguia entrar no quarto, depois que aconteceu isso com o Ayrton, que era o quarto de tantas juras de amor que eles fizeram ali dentro. A Adriane, então, quando aconteceu isso com o Ayrton, ela estava no Algarve e ela conta que o Senna liga pra ela também na noite anterior ao que aconteceu com ele. Era 8h30 da noite quando o Ayrton liga pra ela lá no Algarve. Ele fala com ela, ele fala que quando ele voltasse dessa corrida lá de Imola, ele queria passar a noite em claro com a Adriane, conversando até o amanhecer. A Adriane conta no livro que o Ayrton, nesse telefone, ele diz assim, quero te convencer que sou o melhor homem da sua vida. Aí ela fala, como que você vai provar que você não conhece meus outros namorados, não conhece com quem eu namorei? Aí diz que ele fala assim, mas eu vou te provar que eu sou o melhor. Então, gente, eu tô contando isso pra vocês, pra vocês verem que na mesma época, né, que tem a história dele pedindo a Xuxa em casamento, também tem a história que a Adriane estava no Algarve esperando o Senna nessa mesma corrida de Imola. Ele falando que ele ia chegar, que eles iam conversar até o amanhecer, que eles iam falar de bastante coisas. Então, é isso que eu queria contar pra vocês. Na mesma época, existia duas mulheres aí, né, a Xuxa Meneghel e a Adriane Galisteu, que tinha um grande amor pelo Ayrton, né? A Xuxa contando que o Senna pediu ela em casamento nessa véspera, e a Adriane Galisteu falando que ela estava esperando o Senna depois que acabasse a corrida de Imola. Olha só, gente, que polêmico. O que vocês acham dessa história? E agora me acendeu uma coisa assim dentro de mim, que tem a terceira parte dessa história do livro da Adriane Galisteu, que é Meus 405 Dias com Ayrton Senna, que é O Caminho das Borboletas, o livro, eu vou contar essa terceira parte. Com certeza, por esses dias eu quero contar. É lindo, gente. Assiste a primeira parte que eu conto como eles se conheceram. A segunda parte também eu conto a história de amor dos dois. E a terceira parte eu vou contar agora, que eu nunca contei, mas eu vou contar também. Mas tá aí, gente, olha, tem duas histórias, né, da mesma história de amor aí, né? De Ayrton com o Xuxa e de Ayrton com o Adriane. Não falando que o Michael Sullivan não tá falando a verdade. Ele contou ali o que aconteceu na época, né? No podcast ali, né, com o Sérgio Malandro. Mas também a história da Adriane Galisteu. Seria interessante, né, se a Adriane viesse em público responder isso daí, né? Também tem uma polêmica depois que aconteceu tudo isso. A Xuxa deu uma entrevista dizendo que ela iria se encontrar com o Senna depois dessa corrida aí. Aí a Adriane responde assim, mas eu era a namorada dele. Bom, e vou terminando esse vídeo aqui dizendo a mesma coisa que a nossa linda Tina Turner disse um dia do nosso grande campeão Ayrton Senna. The best. É isso aí, gente. Bye, bye e até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri